Bem-vindo a mais uma aula de Golang. Nessa aula vou falar de como o Gol lida com versões diferentes do mesmo módulo. Este módulo vindo como, por exemplo, dependências indiretas através de um módulo que você requer explicitamente. Eu vou começar explicando versões semânticas e depois disso a gente vai ver como é que o Gol escolhe qual versão do mesmo módulo usar na build final. Então vamos lá pessoal. Eu tenho aqui esse diagrama. No topo do diagrama tem uma caixa com o texto consumidor. Esse aqui vai ser o programa consumidor de vários módulos. Por exemplo, esse consumidor depende do módulo A e depende do módulo B e depende do módulo C. E cada módulo que é dependência do consumidor depende de um módulo chamado X. Note que o módulo A depende do módulo X, o módulo B também depende do módulo X e o módulo C também depende do módulo X. Então essas três dependências dependem por si próprias do mesmo módulo X. Mas a versão é diferente. O módulo A requer módulo X na versão 1.6.2. O módulo B requer módulo X na versão 1.7.4. O módulo C finalmente requer a versão do módulo X 1.8.0 que é a mais atual nesse caso, nessa lista de versões. Então, nesse caso, quando o Go compilar o programa consumidor, que depende de módulo A, B e C, que por si próprias depende do módulo X, qual versão do módulo X o Go vai escolher? Será que é a mais baixa, 1.6.2, ou é a do meio, 1.7.4, ou é a mais atual dessa lista, 1.8.0. Então vamos ver. Primeiro eu gostaria de falar de versões semânticas. Então vamos aqui. No inglês, semantic versioning. A sigla também chamada de sem-verb. O que é isso? Então é um padrão de numeração de versões de software. Nesse padrão, a versão é numerada da seguinte maneira. Você digita V seguido de o número X ponto número Y ponto número Z. Certo? Por exemplo, V1.0.0, V1.2.0, V1.2.3. Agora, o que é que cada número X, Y, Z significa? Vou te explicar aqui. Então o primeiro, que é o X, é o número à esquerda, né? Tem três números. À esquerda, depois do V, é a versão maior, major, tá? E o número do meio entre os pontos é a versão menor, no inglês minor. E finalmente, o último número à direita, no final, é o remendo, né? No inglês, patch. Então o que é que é isso? Então cada número desse tem um significado se você obedecer o padrão sem-verb, tá? Toda vez que você fazer uma mudança no software e você lançar uma nova versão, qual que é o número que você vai incrementar? Tá? Bem, depende das mudanças que você fez. Então, deixa eu te explicar maior. Tá? O número maior, ele vai ser incrementado e todos os números à direita serão zerados quando você tiver uma mudança no seu código que vai quebrar os programas que dependem do seu programa. No inglês, chamado Breaking Change, né? Uma mudança que se você atualizar, dar o upgrade para essa nova versão, o seu programa que depende desse software não vai mais funcionar, vai quebrar. Então, se isso acontecer, você teria que incrementar o número à esquerda. Nesse caso, por exemplo, 1, 2, 3 iria se tornar 2 e você zera o do meio e o da direita. Agora, vamos para o menor, que é o número do meio. Menor seria quando você adiciona funções adicionais ao seu código, seu programa. Então, você iria incrementar o número do meio e iria zerar o número à direita. Isso significa funções adicionais que não quebram o software como ele está. É apenas algo a mais que você adiciona. As coisas que já tinham continuam do mesmo jeito. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, se o 1, 2, 3 aqui da linha 13, se eu adicionasse algo a mais, mas as outras funções antigas ainda funcionassem da mesma maneira, eu aumentaria o número do meio, que é o 2, para 3 e zeraria o número à direita. Então, nesse caso, 1, 2, 3 se tornaria 1, 3, 0. Tá certo? Agora, vamos falar de patch ou remendo. Essa é... você incrementa o número à direita se você consertar algum bug naquela versão menor, tá? Então, patch, que é o número à direita, no final da numeração, é para o conserto de bugs. Isso significa que não houve nenhuma mudança radical no código e também não houve nenhuma adição de função. O que já existia, tinha algum problema, algum bug que foi consertado e agora ele funciona em comportamento correto. Nesse caso, você só incrementaria o número mais à direita da numeração. Por exemplo, no 1, 2, 3, se o programa, a próxima versão só tivesse um conserto de bugs, você aumentaria do 3 à direita para 4. Então, versão 1, 2, 3, se tornaria 1, 2, 4. Tá bom? Eu quero que você note que quando muda a menor ou quando muda o patch, não há uma quebra do programa. Não há break and change como é a mudança da maior. Isso é importante porque, por exemplo, entre a versão 1.2.0 e 1.2.3, eu poderia usar ambas no meu programa e não haveria nenhuma quebra. Poderia também usar a versão 1.0.0 em um programa e você poderia atualizar para 1.2.0 e não iria quebrar nada porque a 1.2.0 seria uma incrementação da versão menor que seriam funções adicionais. Então, como eu estava usando a versão 1.0, eu estava usando as funções antigas que já existiam. Quando eu dar o upgrade para 1.2.0, novas funções serão adicionadas. Mas como o meu programa não usa essas funções adicionais, não irá ocorrer nenhuma quebra no meu programa. Então, é importante essa que eu acabei de falar porque é isso que o Go vai usar para determinar qual versão usar. Se lembra desse lance de funções adicionais e do seu programa não usar essas funções adicionais. de volta aqui ao desenho. Então, vamos analisar na maneira semver. Então, os módulos X usam semver. Então, a primeira versão 1.6.2, versão maior é 1, o número maior é 1, o número menor é 6 e o remendo é 2. Então, o que significa o quê? Que houve alguns bugs, né? Do ponto zero aqui, então, o ponto 2 à direita significa que houve dois lançamentos em que os bugs foram consertados. Agora, esse próximo módulo B usa a versão 1.7.4. O que significa, né? Significa que houve uma adição de certas funções da versão 6 menor, né? Para 1.7.4. Mas note que se o módulo A usa as funções da 1.6 e o módulo B requerem 1.7, que tenha coisas adicionais, módulo A ainda vai funcionar se estivesse usando 1.7, porque as funções adicionais que vieram no 1.7 não são usadas pelo módulo A. Agora, o módulo C usa a versão mais nova nessa lista de versões aqui, nesse caso 1.8.0. Então, mais uma versão menor, que é o número do meio, que adicionou mais coisas. Agora, o módulo B, que tem a versão 1.7, com certeza não vai usar as novidades da versão 1.8, que foram adicionadas. Então, por isso, ainda funciona se eu estivesse usando 1.8 no módulo B. Da mesma maneira, 1.8 no módulo A também funcionaria. Então, isso eu já te dei a dica de qual o Go que vai escolher, né? Ele vai escolher a 1.8, porque tem coisas adicionais que o B não vai usar, nem o A vai usar, mas ainda funciona no A e no B, porque as coisas antigas ainda permanecem da mesma maneira, porque não houve uma quebra, né, de mudança com a versão maior. Note que a versão maior dos três módulos ainda é a versão 1. Vamos aqui continuar a falar da escolha do Go. Então, acabamos de falar de versões semânticas, semantic versioning, semver, agora vamos falar da maneira que o Go escolhe. E eu acabei já de dar a resposta, né? Então, no inglês, minimum version selection, MVS, é o que o Go usa. Traduzindo, seleção de versão mínima. Mas esse mínimo aqui não significa que ele vai escolher a versão mais antiga, então não confunda com isso. Isso significa que ele vai escolher a versão mínima, cujas funcionalidades estão disponíveis para cada módulo. Então, no nosso caso era 1.8 lá, que tinha funções adicionais que só o módulo C precisaria. Então, o módulo B nem o A não precisam, mas o C precisa, então a mínima, nesse caso, né, seria 1.8. Mas é claro que para isso funcionar direito, tem que ter a precondição aqui, que na linha 31 que eu escrevi, que o módulo, né, as dependências, tem que obedecer o padrão semver corretamente na numeração das versões. Isso significa que ele tem que obedecer essas regras aqui que a gente acabou de falar, da maior só com T break and change, da menor T funções adicionais e do remendo T conserto de bugs. Se não obedecer, aí vai dar problema. Nesse caso, o módulo teria que consertar o seu padrão de versões para que o Go possa funcionar corretamente. Então, de acordo com essa seleção de versão mínima, no nosso exemplo, a resposta seria o módulo X de versão 1.8.0, que seria usado para fazer a build do consumidor. Para confirmar isso, eu fiz um exemplo para vocês verem aqui. Eu tenho aqui no lado esquerdo, eu criei um pacote de consumidor. Eu tenho o go.mod que define as dependências do módulo A, módulo B e módulo C. Eu criei esses módulos aqui localmente, por isso que tem que ter esse replace. Que realmente não está hospedado aqui nesse domínio. Então, ele depende do módulo A, B e C. Eu criei o módulo A aqui no lado esquerdo, que tem o pacote aqui. O go.mod dele é... Nesse caso, eu usei como dependência compartilhada entre todos os módulos o gorillamux. github.com, barra gorillamux. Nesse caso, versão 1.6.2, requerida pelo módulo A. Para módulo B, requer versão 1.7.4. Para módulo C, requer 1.8.0. Certo? Agora, vamos aqui, demonstrar qual versão ele vai usar na build final. Como é que eu posso saber? Ah, qual é que o go vai usar? Será que é 1.8, como a gente espera, né? Ou é 1.7.4 ou é 1.6.2. Como é que eu confirmo isso? Bem, a gente pode usar o comando goList. É o goList, tá? Deixa eu ver aqui no meu terminal. Dentro da pasta do projeto consumidor, eu posso falar goList, traço m, espaço all. Isso vai listar as dependências, os módulos, tá? O traço m significa listar os módulos em vez de pacote. E all é todos. Então, ele mostra quais são as dependências, os módulos em que o programa consumidor depende, o módulo consumidor depende. Nesse caso, a gente está interessado no gorillamux. github.com, barra gorilla, barra mux. E ele diz aqui que vai usar a versão 1.8.0 e isso confirma o que a gente esperava. Tá certo? Se você quiser fazer um exercício, você pode remover o módulo C e você vai ver que ele vai usar a versão do módulo B, que é mais, que é 1.7.4. Que confirmaria, se você tivesse só módulo A e módulo B, nesse caso, a versão mínima, né? De aspas, seria 1.7.4, que seria a mínima para funcionar em todos os módulos, né? A mínima para funcionar em todos os módulos. Nesse caso, 1.7 seria algo adicional a 1.6, que o módulo A não precisaria, mas o módulo B precisa ter. Então, funcionaria no A, porque ele ainda estava usando as funções antigas, que ainda tem na versão 1.7. E para o módulo B, ele usa, talvez, as funções mais novas, então precisaria de 1.7.4. E assim por diante, você pode deletar o módulo A e ver o que acontece, ou deletar o módulo B, nessas... E confirmar com o GoList-MAll. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até mais. Tchau!